Vamos agora com a Briga do Povo, né? Olha, vários buracos estão causando transtornos lá no Distrito Industrial, na região do Bairro das Indústrias. Jaimací é o repórter. Traz aqui, na tela, Jaimací. Jaimací. Boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui no Cidade em Ação. Nós estamos aqui na Rua das Indústrias, que dá acesso ao Bairro das Indústrias. E veja só o que é que tem em minha frente aqui. Não é buraco, não. É a cratera, meu amigo. Buraco gigantesco aqui. Tem uns 3 metros de largura, mais uns 2 de comprimento. Eu não sei a profundidade. Mas o negócio está feio. E a situação aqui é complicada porque, olha, assim que os carros saem da BR-101, que dobram para entrar no Bairro das Indústrias, se deparam com esse buraco aqui. Já está tomando quase toda a pista. Você veja aqui que nós temos aí uns 2 metros e meio só da pista. Então, quem não vier com muito cuidado vai cair nesse buraco e provocar danos ao veículo. O pessoal já vem aqui, olha, quase uma caminhoneta dessa aí, quase que o pneu passa dentro do buraco. E mais na frente tem outro buraco grande ali. Não tão grande quanto esse que a gente mostrou. Mas ali, olha, dá para tirar a ficha e mostrar lá. Outro buraco ali do... Mais na frente, há o quê? Uns 50 metros. Justamente 50 metros de distância tem outro buraco. Rua das Indústrias, no bairro das Indústrias. Olha a situação aqui. Aí vamos ver aí se o pessoal tem uma atenção especial para essa situação. Porque não é brincadeira não. Aqui é muito movimentado, passam caminhões carregados. É muito movimentado esse trecho aqui. Vamos mostrar do outro lado agora. Olha, no meio aqui tem a construção de um viaduto. Está bem adiantado a construção aqui do viaduto. Aí é muita lama, está chovendo muito, a água vai acumulando e a situação também fica complicada. Aqui do outro lado, essa obra está causando engarrafamento. O pessoal fica parado, porque justamente tem muita terra e a estrada fica estreita lá. A saída fica estreita. Aí o pessoal, a visão fica até prejudicada. A visão do motorista do lado esquerdo, que ele vê a BR, a visão fica prejudicada. Ele tem que parar e ter muita atenção para poder entrar na BR-101, com destino a Recife. Ou fazer o retorno, retornando para João Pessoa. E todo mundo passa aqui. Eu vou tentar parar aqui o trânsito, conversar com algum motorista para ver o que eles dizem dessa situação aqui. Deixa eu ver se o trânsito para aqui. Olha a situação. É muito engarrafamento. É muito movimentado esse bairro das indústrias. Porque além das indústrias, é um bairro familiar, né? É um bairro habitacional. Morar muita gente. E você vê que não para. Principalmente aqui a saída, né? A saída está muito complicada aqui do bairro das indústrias. Muito buraco aqui no chão. Perigo para quem trafega. Imagina isso aqui à noite, né? Porque esses postos aqui, a gente observa que eles não têm, de um lado, não têm as luzes. Não têm a parte de colocar as luminárias. Então deve ser muito escuro essa parte aqui à noite. Vamos tentar falar aqui para o pessoal aqui. Vamos tentar falar aqui, pessoal. E aí, meu amigo, passa sempre aqui? Rapaz, nem queria saber onde eu vim agora. A situação está difícil aqui. Vou seguir o GPS aqui. Aqui está bom. Difícil é lá para fora. Lá para dentro do bairro. É, lá para trás você vê o que é. Fala lá. Opa, beleza. E aí, está difícil trafegar? Não. A tramota é mais fácil, né? É muito buraco. É um transtorno, mas é necessário. A obra aqui faz tempo? Já acho que uns seis meses. Choveu ou piorou? Choveu, aí só Deus. E ali do outro lado tem umas crateras. Ali é muito ruim. Ali do outro lado alaga quando chove. Já teve acidente. Deve ter ter. É, aqui tem direto. Sempre tem. Vai lá, meu irmão. Valeu, obrigado. Vai lá, meu amigo. Opa, é buraqueira aqui. Atrapalhando um pouquinho o trânsito para a gente ouvir os motoristas que trafegam nessa via. Você vê que é uma via com muito carro grande, muito caminhão. Olha esse aqui. Encarregado com um transformador. É realmente a situação aqui. Mas vamos ver se as autoridades que estão assistindo aí o Cidade em Ação observam essa situação aqui na Rua das Indústrias, Bairro das Indústrias, Berg. Então tá aí, olha. Berg acompanhando aí o trânsito. Não vou nem passar aqui que tá complicado. Agora engarrafou mesmo. Situação muito complicada aqui na saída e na entrada do Bairro das Indústrias em João Pessoa. Voltamos com vocês aí dos estúdios. Ok, Jair Maci. Muito obrigado aí pela participação. Olha, é uma situação, como eu disse o telespectador, ali estão fazendo aquela obra, então você não consegue fazer um omelete sem quebrar o ovo, né? Nós entendemos. Mas pelo menos um paliativo aí, a empresa que tá fazendo o serviço, pode dar aí uma atenção maior aos motoristas, né? Colocar ali um asfalto, alguma coisa pra minimizar a situação. E outra, aquela visão da areia, porque o Estado contrata a empresa, a empresa privada é que está fazendo o serviço. Por isso precisa de uma atenção maior. Então precisa aí dar uma organizada do jeito que o DENIT fez ali naquela alça que dá acesso a Tancredo Neves, viu? É importante. Muito bem.